O candidato Francisco Guterres Luolo, José Ramazorta, promete se prevê no combate à corrupção no ano eleito pelo Presidente da República. O candidato Francisco Guterres Luolo, José Ramazorta, promete se prevê no combate à corrupção. O candidato Francisco Guterres Luolo, José Ramazorta, promete se prevê no combate à corrupção. também precisa combater. A corrupção, realmente, é a corrupção. E durante o tempo, o preocupador, antes mesmo de sair presidente da República, o preocupador de combater a corrupção. A corrupção, ainda, é o sistema. A corrupção, ainda, é o sistema. O sistema é um método, um controle efetivo. A corrupção é uma corrupção. É o sistema. O candidato Zeram Zorta Teten se serviço a mutu com o órgão soberano Sir Hotu a do combate não prevê a corrupção em Rai Laran, Tamba da Labara, Corrupção Moço e o órgão soberano Sirã. A corrupção, saímos nessa, legitimado e as instituições do Estado, em que tare é o crime de extorsão, crime de extorsão, praticado a mais alto nível, que Ita Lua tinha, que Ita Lua fosse para sete membros do governo, oitavo governo, o CNRT, dois, o segundo, por razão Ita, que ela pertence a Ita Tualo, mas, depois, permite acesso à instituição e ao Estado que bota o Tevez e que tratene ao crime de extorsão, e fragiliza o Estado no combate contra a corrupção. Muito prazer. Preveno no combate à corrupção em Rai Laran, saí o compromisso político com o candidato Presidente da República na Ingruane, com o candidato para o público, com a campanha no diálogo, com o território nacional. Agustin da Costa, e o gayu, jemen.